Olá pessoal, chegou mais uma lavadora aqui para testes, dessa vez é a Smalltech 6kg, modelo EW60. Aqui na frente tem o código dela, a capacidade, a potência, todas as informações técnicas. E diferente da maioria das máquinas atuais, ela vem embalada ainda na caixa de papelão, achei bem curioso, bem bacana. Aqui em cima da caixa tem, falando como ela deve ser desembalada, deve ser primeiro removida a fita que tem embaixo da caixa, aí abrir as duas abas, apoiar então a máquina no chão e levantar a caixa para a máquina então já estar desembalada. Eu vou fazer tudo isso e já já volto com o vídeo para mostrar um pouco mais da máquina para vocês. Bom pessoal, conforme está escrito aqui em cima, que eu já mostrei para vocês, eu já inclinei a máquina, cortei a fita que tem embaixo, eu levantei as quatro abas, que aqui só dá para me mostrar três, porque uma está na parte de trás. Agora então é só eu levantar a caixa para desembalar a lavadora. Vamos lá. Olha, ela vem com esses cantos de papelão, é normal, essas são as cantoneiras. Veio aí uma em cada canto. Ela veio aqui atrás, deixa eu pegar uma peça que eu vi aqui. Ela veio com esse suporte aqui, que na verdade eu não sabia, porque eu não vi o manual de instrução, manual de instruções, eu acredito que ele deve ser parafusado no fundo da lavadora, para proteger o motor e tudo mais. Aqui então ela veio com esse plástico. Que depois eu vou tirar completamente para usar a máquina. Aqui o painel dela. O botão liga-desliga. O timer, o dial de programa de lavagem. Níveis de água. Aqui a tampa. Aqui o dispenser para sabão, você coloca o sabão aqui embaixo. E fecha. Opa! Não estou querendo destruir a máquina. Aqui dentro então, ela vem com esse suporte, para que o cesto não fique batendo durante o transporte. Agora sim ele tem uma flexibilidade maior. Dentro da máquina tem o filtro de fiapos aqui. A mangueira de entrada de água, que é essa daqui. Celular sempre desfocando. A mangueira de entrada de água, que é curta. Deu para ver que ela é curta. Aqui um guia rápido. Falando que inclusive ela tem um calço, ó. No fundo da lavadora. Isso daqui eu vou precisar retirar antes de usar a máquina. Vou fazer direitinho do jeito que está escrito aqui. Aqui tem o manual de instruções. Aqui é o guia do usuário. E é isso, pessoal. Então agora, eu vou colocar a máquina no lugar que ela vai ficar para mim fazer os testes. E em breve eu farei vários vídeos para vocês verem ela em funcionamento. Até mais. Tchau. Tchau.